Comprar um carro usado No vídeo de hoje a gente vai ver aí dicas para poder comprar um carro usado com segurança Afinal o carro usado ele pode ser muito vantajoso por questão de preço Mas se não tiver cuidado pode ser uma tremenda bomba, uma tremenda dor de cabeça Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje, já vai deixando o seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações Para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui para você Bom pessoal aqui na internet tem vários sites e serviços online Que facilitam muito a vida da gente que quer negociar um carro Seja aí usado ou como se diz aí semi novo Mas é preciso tomar vários cuidados para deixar a negociação mais segura E hoje a gente tem a ferramenta do celular, o smartphone e temos também o computador A internet está aí para poder ajudar a gente a escolher rapidinho um automóvel sentado em casa de boa Apesar do conforto e da praticidade é importante a gente ficar alerta para não cair em golpes Nem perder tempo com ofertas mágicas que oferecem para a gente aí na internet Com valores muito fora da realidade Então sem mais enrolação pessoal vamos as dicas aí para poder comprar um carro usado aí Seja na internet ou pessoalmente e poder usar a internet a nosso favor e não contra a gente né Porque cair em golpe hoje em dia infelizmente tem se tornado bastante comum né E a primeira dica que eu trago aqui para vocês é a seguinte Pesquisar sempre e comparar o preço com a tabela FIP Depois de você definir o modelo e versão é importante procurar e comparar vários anúncios Procurar aí o valor de mercado desse carro que você tanto sonhou Então você vai anotar os preços e vai comparar os preços que você encontrou em várias fontes diferentes Em vários lugares diferentes E por último comparar estes preços aí que você encontrou com a tabela FIP Para poder ter uma referência aí de valores Se você quiser aprender a verificar a tabela FIP Eu vou deixar para vocês aqui um link bastante bacana Uma ferramenta online aí que facilita bastante a operar a tabela FIP E eu vou mostrar um passo a passo aí para vocês Bom pessoal essa ferramenta aqui de consulta a tabela FIP É muito prática e é disponível para você gratuitamente no site da UOL O link eu vou deixar para vocês aqui na descrição É muito fácil de operar basta você clicar nas opções aqui que o próprio comando ele vai sugerindo para vocês né Vamos supor aqui interesse Você seleciona aí se você quer vender e comprar ou apenas pesquisar Como exemplo eu vou colocar aqui como comprar vai eu quero comprar Categoria Aí ele sugere para você carro, moto ou caminhão Como exemplo eu vou colocar carro Mas você vai colocar aí de acordo com a sua necessidade A marca você repara que tem de várias marcas aqui né Desde Audi, Cadillac e até as marcas mais populares Eu vou colocar aqui como exemplo Volkswagen E aí eu vou escolher agora o modelo O modelo ele também já sugere para vocês aqui a opção Mas você pode pesquisar Eu vou colocar aqui o UPTSI né O UPTSI 1.0 Flex 12 válvulas 5 portas Esse aqui que eu quero né Mas você vai selecionar o que você quer E o ano e o modelo Vou colocar aqui como exemplo 2016 a gasolina E ele vai sugerir o preço aí UPTSI 1.0 aí 12 válvulas 5 portas A partir de 43.746 É o preço médio referente a tabela FIP Mas você consegue também pesquisar os outros modelos né Eu coloquei aqui o Speed O Speed ele é mais caro Mas tem os modelos aí mais baratos do TSI E eu já baixei aqui Vamos fazer a pesquisa Para o ano de 2016 aí Já caiu para 40 mil E daí por diante né Você consegue escolher o modelo que você quiser Aí Fusca Golf Gol E daí por diante né Bacana né pessoal Legal Empolgante A próxima dica que eu dou para vocês aqui É comprar um carro Utilizando a internet a seu favor E não contra você É conferir a documentação É muito importante observar Se o documento do carro Está no nome do atual vendedor Se não tem pendências de possíveis transferências anteriores É importante também dizer pessoal É importante lembrar Que você tem que verificar Se essa transferência ocorreu há muito tempo Ou se foi recente Porque assim você evita pessoas que fazem a rápida revenda de carros O que pode indicar uma tentativa de mascarar irregularidades A próxima dica que eu dou para vocês aí É pedir o laudo cautelar Essa dica é muito importante Porque é um procedimento fundamental No momento de comprar um carro usado Esse procedimento indica A situação de partes estruturais do carro Da mecânica Condição de chassis Do motor E da autenticidade de documentação E da placa Bem como também Se aconteceu ou não Uma batida mais forte Então é muito importante Você pedir o laudo cautelar aí E se você não sabe como pedir Procure um profissional aí Para te auxiliar Muitas vezes compensa mais você Procurar um profissional de confiança aí Do que ir por conta Sem experiência E o barato pode sair caro né Estou aqui falando de carros usados pessoal Lembrando que carro zero Não tem que fazer nada disso né Só para lembrar aí Para vocês Tem a questão aí também Do test drive Por incrível que pareça Muita gente olha um carro na OLX Vê a quilometragem Vê as fotos Acho que está bonito E compra assim Praticamente fazer test drive né E isso não é bom Você tem que pegar Sentar no carro Sentir o carro Principalmente O motor E o câmbio Esses carros aí Automatizados Inclusive dá muito problema né Muita gente confunde aí O automático Com o automatizado E acha que é a mesma coisa E você vai sentir Na prática Que não é a mesma coisa Que não é aquilo que você queria Então Vai lá Faz o test drive Senta no carro E aí sim Você vai conseguir Ter uma noção melhor E aquela dica de sempre né Se você puder levar O carro usado Lembrando que eu estou falando De carros usados E seminovos Para um mecânico de confiança Para ele fazer uma revisão É muito importante também Então é isso pessoal Essas são as dicas aí Para você Consulte Os preços Compare com a FIP Confira a documentação Faça o test drive E use aí O laudo cautelar A seu favor Essas são dicas aí Que vai te evitar Bastante dores de cabeça E se você gosta de carros Quer uma opinião sincera Sobre carros Sobre mecânica de carro Conheça o canal parceiro O canal opinião sincera Esse canal é bacana demais Pessoal Eu assisto aí todos os vídeos Não é porque é parceiro não Eu assisto porque é bom mesmo né Também porque é parceiro né Mas vamos falar a verdade O canal é bom demais Vai lá Opinião sincera Link na descrição aí Para você que é entusiasta de carro Vai lá Vale a pena mesmo Muito obrigado A quem assistiu o vídeo Inscreva-se aqui no canal E aí Que venha o ano de 2019 2020 2021 Com um carro Semi novo Novo Ou usado Mas de qualidade Para te dar conforto E melhor qualidade de vida É isso aí Valeu pessoal Fui Você curte carros? Quer saber mais detalhes E curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.